Olá pessoal, seja muito bem-vindos a mais um vídeo aí para o canal José Borges. Hoje o vídeo vai ser na cidade de Varzelândia, beleza galera? É o norte de Minas. Iniciei o vídeo aqui mostrando a vista de cima aqui da avenida Castelo Branco, que fica na saída para Montes Claros. Eu tive muitos pedidos aí para mostrar um pouco mais aqui da cidade, aqui de onde eu moro e mostrar o que tem aqui na região. Teve muitas pessoas que queriam saber se tinha local de hospedagem aqui também na cidade. E hoje eu estou tendo a oportunidade e vou mostrar para vocês, para todos aí, para você meu amigo, minha amiga que está chegando agora, que aqui no nosso lugar tem também. E o vídeo de hoje vai ser gravado aqui na pousada. Daqui a pouco a gente vai para a parte de baixo, a gente vai mostrar tudo por dentro. E quem vai receber a gente é a nossa amiga Camila. Daqui a pouquinho, por enquanto eu vou dar mais um giro aqui para mostrar para vocês um pouquinho mais desse ambiente. E daqui a pouco a gente vai lá para a parte de baixo e a gente vai mostrar muito mais. Então é isso galera. Olha, eu conto com você aí para você dar uma fortalecida aí no canal. Se você não for inscrito, eu peço você para verificar aí direitinho. E se inscrever no canal. Dessa forma o canal cresce, fortalece. E se você gostar aí dos conteúdos, deixa sempre o like no vídeo. Deixa o sininho das notificações ativadas para você receber os próximos vídeos em primeira mão. Conto com vocês galera. Precisamos da sua ajuda, da sua força, né? Para o fortalecimento do canal. Essa é a cidade de Varzelândia. E o vídeo de hoje vai ser lá. Vamos para lá? Então pessoal, para vocês que já acompanham aí meu canal há muito tempo. Já me conhecem. Já sabem o meu jeito de falar. É um vídeo simples. Mas porém, eu acho que é bem aproveitoso, né? A pessoa vai ter a chance aí de ver umas imagens aí do local que muitos se interessam. Pousada, o portal da cidade de Varzelândia galera. Vamos entrar. Já conversei com o proprietário, Zé Maria. Autorizou. Tem uma moça ali, a Camila vai falar comigo também um pouquinho aí. Vou mostrar todos os artistas que já passou por aqui galera. A gente vai mostrar tudo galera. Vou fazer um vídeo aqui. Não muito longo, beleza? Só para não ficar muito cansativo. Então aqui está o ambiente. Josias Macedo, mandar um grande abraço para ele porque ele ficou aqui. Ele ficou aqui na pousada quando ele veio. É a primeira vez que eu estou entrando aqui também. Muito interessante. Aqui está minha amiga Camila. Tudo bem? Oi gente. Você vai falar um pouquinho com a gente, com a galera aí. Tudo bem? Beleza. Vamos lá? Aqui fica o setor do café da pousada. O setor do café. Isso. O pessoal vem tomar o café todos os dias. E segunda a sábado. Daí sete da manhã. Até a dez. O café é bem gostoso. O café com rapadura maravilhoso. Aí sim hein. Muito bem. Agora a gente vai para onde? Agora vamos para o café. Vou acompanhar você aqui. Eu vou mostrando daqui para lá também porque o pessoal quer ver como que é. Isso. A pousada aqui tem muitas árvores. Bem verdes. Muito bem cuidado. Aqui é a nossa recepção. Onde a gente recebe todas as pessoas que vão chegando. Aqui fica o quadro dos pessoal famosos. Que ficou aqui com a gente. Aqui eu vou deixar essa distância. Porque dá para o pessoal identificar vários artistas que já passou por aqui. Olha. Não dá para falar que são muitos viu. São muitos. Então é isso. Tivemos muitos visitantes aqui. Muitos visitantes importantes aqui. Os artistas né. Me acompanha aqui. Vou mostrar para você a suíte. Vamos lá na suíte galera. Essa aqui é a nossa suíte. O quarto. Ela tem o frigor bar. A cama espaçosa. Mostrar para a galera. Você estava perguntando como que é. Que necessidade se tem. Eu estou mostrando aqui galera. Sim. Tem tudo. Pode fazer uma visita aqui na cidade. Que lugar para ficar. Melhor do que esse né. Super confortável. Super confortável. Isso. Aí aqui. Tem o banheiro. Muito bem. Maravilhoso. A parte de cima. É a parte de ar condicionado. Certo. Apartamentos com ar condicionado. Aí o banheiro. Esses são os apartamentos com ar condicionado. Ar condicionado. Camila. A gente vai aonde agora? Agora nós vamos para os apartamentos com ventilador de teto. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Não muda muita coisa. O que muda é só mesmo o ventilador. Que são todos patroalizados no tamanho. E esse aqui. Olha aí. Onde que meu amigo Josias Macedo ia ter ficado por aqui. Muito bem galera. Aqui ó. Vocês vão ficar por dentro de tudo aqui. Na pousada de Varzelândia galera. Vamos continuar aqui. Porque tem mais. A gente vai mostrar. Tem. Tem. Tem vários quartos. Olha só que beleza. E aí Camila. As pessoas que não querem ficar em cama de casal. A pousada também tem disponibilidade. Camas de solteiro também. Aí se não quiser. Ou dividir quartos. Aqui também se pode dividir. Temos quarto duplo. Quarto triplo. Com caminha de solteiro. Vale a disponibilidade e o gosto do hóspede. Fica à vontade né? Fica à vontade. Muito bem. Aqui é o hall. O hall da pousada. Um ambiente para todos os hóspedes. Um sofazinho. Aí tem água mineral. Tem cerveja. Tem um refrigerantezinho. Que já fica também disponível nos frigobar. Dos apartamentos. Que quase todos eles tem um frigobar. É o quiosque. Agora a gente vai no quiosque galera. Todo mundo adora o quiosque. Porque tem a mesa de chuca. Olha só. Pessoa que gosta de jogar um... É diferente né? Uma é você. Olha o pessoal. Muito bom. Os hóspedes também tem aqueles que fazem churrasco. Quando tem aqui bastante tempo. Equipes grandes. É um ambiente bacana viu? É um ambiente familiar. Completo né? A pousada em si é um ambiente muito familiar. Completo galera. Completo. E fora aqui do lado. Também nós temos um restaurante né? Tem um restaurante aqui do lado né? Isso. O da Morelli. Que tem entrada pela pousada. Então é prático. Faz parte aqui da pousada também ou não? O estabelecimento é do José Maria. Mas é gerenciado por outras pessoas. Certinho minha amiga. Aqui se a pessoa quiser também pode frequentar o restaurante aí. Janta é aqui. Hoje a gente veio aqui na pousada pra mostrar que tem muitas pessoas que perguntou se tem lugar pra ficar. Se vier visitar a cidade. E tem. Tem a pousada portal da cidade. É isso aí. Na entrada de Marzelândia. Na entrada de Marzelândia. Fica bem na entrada galera. Então a gente vai dar um giro aqui na volta aqui da pousada. Por dentro né? Pra mostrar melhor pra vocês aí ó. O ambiente como que é. Tem estacionamento. O pessoal pergunta muito. A pessoa tem estacionamento? Tem sim. Tanto na lateral como no fundo. Tem lugar pra estacionar. Olha aí. Tá vendo galera? Tem estacionamento. Bom pessoal. Esse é o salão de eventos da pousada. No momento ele está passando por obras. Porque a gente está fazendo benfeitorias para a pousada. Mas a gente faz festa. Temos as cadeiras. Temos mesas para alugar. E espero que tenhamos procuras né? Porque aqui é muito bem. A gente tenta agradar a todos que chegam aqui. E espero que vocês venham conhecer a pousada. Porque aqui é sensacional. Camila muito obrigado aí viu? Por você me acompanhar aqui. Mostrando as coisas que tem aqui na pousada. Só você mesmo que entende. Você trabalha aqui né? Você sabe. Eu que agradeço. Espero que você volte aqui. Pra ver as novidades. Que a pousada vai ter novidades futuramente. E eu que agradeço. Muito obrigada. E você que está vendo esse vídeo aí. Vem conhecer a gente. Vem conhecer a Vazelândia. Vem com a pousada. Por favor da cidade. Que estarei aqui te esperando e te aguardando. Muito bem Camila. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Valeu galera. Mais um vídeo para o canal José Borges. Diretamente do norte de Minas. Dessa vez aqui na pousada. O portal da cidade de Vazelândia. Então conto com vocês aí. Para o fortalecimento do canal. De que forma. Eu espero que você possa ter gostado. Se gostou. Peço para você se inscrever aí. Se não for inscrito. Deixar sempre o like no vídeo. Deixa o sininho das notificações. Sempre ativado. Para você receber o próximo vídeo de primeira mão. Também não posso esquecer. Deixar aqui um grande abraço. A todos aí que acompanham o canal. Muito obrigado aí pelo carinho. Pelos comentários. E estou sempre aí em busca de novos conteúdos. Não é muito fácil né. A gente conseguir. Tem umas dificuldades. Mas a gente está sempre aí. Buscando aí. Mostrar as coisas que tem aqui no norte de Minas. Principalmente aqui na nossa região. Que é onde que a gente pode fazer um vídeo. E que é mais perto. Mas com o desenrolar aí do canal. A gente vai procurando sempre. Mostrar muito mais. Beleza galera. Quero agradecer aqui ao Zé Maria. Que deu essa oportunidade né. Que deixou aqui o filme massa aqui na pousada. Isso aí é bom para todos né. Como para o pessoal. Conhecer um pouco mais aqui da nossa região. Agradecer também a Camila. Que me recebeu muito bem. Muito obrigado minha querida. Valeu galera. Espero que vocês possam ter gostado. Então até o próximo vídeo aí. Se Deus quiser. Logo mais aí vai ter outros vídeos bacanas aí no canal. Para vocês curtirem. Um grande abraço a todos. E aí E aí E aí E aí